O Espírito Maligno Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 14 Desta Bíblia do Curso, está na página de 13 anos, 78 E o Espírito do Senhor se retirou de São Paulo E o assombrava o Espírito Mal da parte do Senhor Então os criados de São Paulo disseram Eis que agora o Espírito Mal da parte do Senhor que assombrou Diga, pois, nosso Senhor, que estão dentro da presença Denuncie o nome que o salva fundará Será que, quando o Espírito Mal da parte do Senhor Viesse o que tem Então ele passará a sua mão e te acharás melhor Então disse Saúl aos seus servos Buscai-me por um homem que toque bem E trazei-no Então respondeu um dos lanceiros e disse Eis que tenho visto a um filho de Gessete O Benamir que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e se exulta em palavras e de gentil presença O Senhor é com ele E Saúl enviou mensageiros a Gessete Dizendo Envia-me, Davi, teu filho O que está com a sua reina Então tomou Gessete a um jumento carregado de pão E um ódio divino e um cabrinho E enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho Assim veio a Saúl Assim Davi veio a Saúl E esteve perante ele E o amou muito E fez depois seu pai em um diabos Então Saúl Mandou dizer a Gessete Deixa estar Davi perante mim Pois achou graças em meus olhos E sucedia que Quando o espírito mal da parte de Deus Vinha sobre Saúl Davi tomava a arma E a tocava com a sua mão Então Saúl se sentia livre E se achava melhor E o espírito mal se retirava dele Estes versos Amém Pastor de ovelhas É um cargo Bem simples Ou seja A opção Bem simples E o carro De Saúl Ele A autoridade máxima De um país Glória a Deus Só para Deus mais Deus É aí Aí Tirar de baixo Colocar em cima Tirar lá de baixo Colocar lá de baixo Glória ao nome do Senhor Quem tem o espírito de Deus Glória ao nome do Senhor A todo momento É um cargo Quem tem o Deus Quem é valente Só vou mentir aqui Se bem que Davi era um valente mesmo Davi derrotou Um gigante Novo de guerra Então ele era valente Não só espiritual Mas também material E nós também Podemos ser valentes material E podemos ser valentes espiritual Não que um músico Um organista Um irmão Uma irmã Vai ser um valente Sendo tanto Dando capoeira Né E dando carapê Nos os olhos É um valente Glória ao nome do Senhor Crente É um valente É um valente E nós queremos ser pontual Nas coisas de Deus Pontual Vocês concordam? Pontual Nas coisas materiais Na nossa responsabilidade Perante paz Perante mãe Perante Diante da família Responsável Um bom exemplo Um bom filho Um bom pai Um bom irmão Um bom marido Uma boa esposa Isso é valentia Glória ao nome do Senhor O que fez que Davi Fosse capaz De enfrentar Espírito maligno Que ele foi E teve condições De enfrentar Espírito maligno Que ele tem que fugir E o Espírito maligno Ele atormentava Não era papel não Então esse Espírito era forte Esse Espírito Era forte Ele atormentava O reino Mas para ele Acalmentar O reino Primeiro Deu Deu Sair Do reino Primeiro Deus Se retirou Primeiro Deus Se retirou Nesta manhã Porventura Quando se sentir Fraco Quando se sentir Desanimado Sem força De oculto Sem força De olhar o instrumento E não tocar Pode ser Que o Senhor Se retirou Pode ser Que o Senhor Se retirou Mas por que Que o Senhor Se retirou Aí que está Por que Que o Senhor Se retirou Deus Não é de graça Não Quem é fiel A Deus Deus está Presente Então a pergunta É a voz Deus está Partido Você sente Deus Você está Sentindo Deus Agora Você está Sentindo O Senhor Aí agora Tenho Que criança E agora Falaram assim O Espírito Do Senhor Retirou De Saúde E agora E agora Vem o Espírito Contrário Um Espírito Maligno Está escrito assim E atormenta O rei Como e agora O rei O rei Não pode estar Atormentado Como é que faz Arruma o músico É Vamos arrumar Um que sabe Toca a harpa E que toque bem Olha Presta atenção Que toque bem Aleluia Aí logo alguém Falou Venham lá Ele chama Davi É um pastor De ovelha É filho De gesé Bendito É o nome Do Senhor Mais Toca bem É Se insulto Em palavras E animoso Quer dizer Ele é animado Ele é corajoso Pode procurar O que significa Animoso Animado E paixoso E forte Glória Amor Glória Que sinto Que te precisa Toca bem Ele tem todas as qualidades Irmandade Orquestra Glória Amor Músicos Órganismo O que nós estamos precisando É que o que Deus precisa Para essa orquestra É Animoso Toca bem Toca bem Glória É o nome do Senhor Aqui se ensina O que se precisa Para louvar a Deus Se nós alcançarmos aqui O mínimo O mínimo Estou falando Deus não está querendo nem o máximo O mínimo Se Deus encontrar aqui hoje O mínimo Musical O mínimo de animoso O mínimo de sinzudo em palavras Nós alcançamos Tudo que precisa Glória Amor 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 para me falar, esse é o homem esse é o que eu preciso isso é o que eu preciso desse espírito maligno me abandonar, para esse espírito me deixar em paz o que está se perturbando hoje quando nós terminaram esse ensaio tocando com alegria animados com virtude quando o que é contrário foi embora é o que eu preciso para me enfermar, irmão imagina-se que Saúl não tinha paz já pensou? o espírito maligno atormentando a pessoa algum de nós conhece isso aí algum de nós já viu isso aí o maligno atormentando alguém alguém conhece aí não é fácil não não queira não não queira nem ver não queira nem estar perto entendeu? não queira estar nem perto ah, uma vez aconteceu uma vez eu ia escutar mas o mandado correu muito despreparam muito despreparam bendito é o nome do Senhor glória a Deus aí daqui a pouco eu vou dar aqui animoso insulto insulto em palá gente eu espero quando isso é simples nada de salto alto nada de ter levantado glória do ouvido sucesso nada de emoção aleluia do Senhor aleluia do Senhor glória ao nome de Senhor a água que na minha e ficou e diz aqui a palavra que Saúl amou a Davi Saúl sabe por que Saúl amou a Davi? por causa do Adon e nós somos amados da Irmandade qualquer um não estamos falando de ministério qualquer um estamos amados amados se nós tivermos as qualidades procura ter as qualidades que tinha em Davi a gente precisa se ele fosse amado se vai ser um homem e uma mulher amado do marido toda a vizinhança da Irmandade dos filhos dos colegas de trabalho aleluia todos vão te amar aleluia então a palavra é essa vamos ser amados de Deus vamos ser amados dos amigos vamos ser amados daqueles que nos amam aleluia Davi foi amados de Saúl pastor de ovelha agora o rei daquele dele o pastor de ovelha saiu lá da meio da roça e veio para o palácio morar no melhor lugar do palácio está sempre ao lado do rei ouvindo a conversa do rei ouvindo o que o rei falava o rei não podia ficar no um dedo porque era só plantão relou o espírito mal atorçava nele aí Davi tinha que pegar a arpa toca a ela toca toca a tua arpa irmã toca irmã a tua arpa canta hino canta hino na cozinha lavando a flor fazendo a boca canta hino no teu trabalho canta hino dirigindo o teu veículo canta hino no sofá da tua casa aleluia canta hino dê glória no nosso Senhor aleluia e você vai ver as coisas lindas você vai ver a tua vida mudar você vai ver a tua família mudar você vai ver a tua esposa mudar o teu esposo mudar você vai ver a coisa boa acontecer todas as vezes que o espírito mal da parte de Deus atormentava a saúde Davi tocava a arpa e o espírito ia embora vocês estão entendendo o recado e como eu estou entendendo o que eu estou entendendo aqui deixa vocês entenderem igual é que se nós louvamos a Deus se nós dedicarmos a Deus as provas vão ficar bem pequenininhas toda sorte de prova vai embora que o Senhor seja louvado amém